A senhora apareceu Nos despedindo dos nossos bispos E do Papa Bento XVI E logo mais Se encaminha ao Santuário de Aparecida Que a senhora apareceu Ana Galvão Viva a Igreja de São Pedro O Papa Bento XVI O seu primeiro santo genuíno O Papa Bento XVI O Papa Bento XVI O Papa Bento XVI XVI O Papa Bento XVI Fregalvão Fregalvão é uma coisa hoje É o santo nosso, santo brasileiro E vai ajudar todos Que pedem pauta, ter certeza que O que eu posso falar pra vocês é isso Dizer mais o que dele Vamos representar a Jesus Cristo A fazer uma protesta ao Senhor Benedito E anunciar a todo o mundo E agora aqui está no Brasil Que se estão violando Miles e miles de filhos Por todos lados, miles e miles E os únicos culpables são eles Aí está a escola de sacerdotes E aí saem os maiores violadores De filhos do mundo Hoje já